Olá, Fabrício Bernardo, sou eu aqui. Nesse vídeo eu vou passar pra você uma técnica, uma técnica muito simples, uma técnica muito simples mesmo, que me ajudou a prosperar cada vez mais e vem me ajudando, porque eu aplico essa técnica até hoje multiplicando essa técnica, você vai entender aqui quando eu te explicar. E não só a mim, mas várias pessoas que eu já ensinei essa técnica também, ensinei compartilhando realmente algo que eu aprendi, não que tenha sido eu que tenha inventado isso, muito pelo contrário, o que eu aprendi, o livro que eu aprendi essa técnica foi o livro Peça e Será Atendido. Se você quiser estudar um pouco mais, entender mais profundamente como ela funciona, você pode pesquisar esse livro, Peça e Será Atendido. Eu sempre gosto de mostrar aqui, falar de onde que é a fonte do que eu falo aqui pra você, pra se você quiser se aprofundar, tem aí a fonte pra você pesquisar. Agora é o seguinte, o que eu vou falar aqui pra você não é uma fórmula mágica. Eu sei que muitas pessoas, quando ouvem falar nisso, há uma técnica que me ajudou a ganhar dinheiro e tal, pode parecer uma coisa, há uma palavra que eu falo, uma coisa que faz assim e que as coisas acontecem do nada. Pra mim, quando eu comecei a aplicar essa técnica, o que apareceu pra mim foi oportunidades. Oportunidades, oportunidades que antes pareciam que estavam fechadas, bloqueadas, simplesmente se abriram, tá certo? Então, pode ser que você aplique isso aqui e simplesmente caia dinheiro do céu pra você, pode ser que aconteça, mas não foi o que aconteceu comigo, beleza? Então, só antes de te explicar a técnica aqui, te explicar o conceito que tá aqui por trás, né? Pode ser que você já saiba disso, tá? Mas como eu digo aqui sempre, né? São sempre pessoas novas chegando aqui no canal, umas já entendendo outras coisas, outras não. Mas é o seguinte, olha, você sempre vai ter mais daquilo que você sente que já tem e sempre vai ter menos do que sente que não tem, tá? Vamos até colocar aqui uma figura aqui na tela, uma imagem assim com essa frase pra ficar bem fixo mesmo. Por exemplo, você sempre vai ter mais do que sente que já tem e sempre vai ter menos do que sente que não tem. Esse é o princípio básico por trás dessa técnica que eu vou te explicar aqui, tá? Então, dito de forma simples, na questão aqui financeira, pra você ter, você precisa sentir que já tem. Ok. E a gente conversa aqui no canal sobre formas de você colocar na sua mente, ou seja, de você acreditar que você já tem. Uma das técnicas mais conhecidas é das afirmações, especialmente no livro O Poder do Subconsciente, fala bastante sobre afirmações. Eu trago aqui pra vocês uma técnica de afirmações, que é transformar a afirmação em uma pergunta. Então, por exemplo, por que eu estou me sentindo tão próspero agora? Isso é uma afirmação pra colocar essa ideia na sua mente. E funciona, tá? Afirmações, afirmações, PNL, enfim, são várias técnicas pra colocar uma ideia na sua mente. Funciona. Mas olha só, a melhor forma, indiscutivelmente, a melhor forma de você colocar algo na sua mente é você efetivamente experienciando algo. Sabe? Você vendo algo. Você vendo, como se diz, contra fatos não há argumentos, né? Então, por que? As afirmações ou afirmações levam um tempo, levam um tempo maior pra sua mente aceitar aquilo como verdade. Agora, quando você tem um fato, não tem como a sua mente não acreditar num fato, né? Ela sempre acredita num fato. E aí, por isso que muitas vezes a dificuldade é aceitar as afirmações. É porque, pô, eu tô vendo aqui o fato que eu tô sem dinheiro, mas tô afirmando que eu tô com dinheiro. Então, aí que tá a dificuldade muitas vezes, né? Então, qual que é a técnica que você pode sentir, a técnica pra você sentir na prática que você já tem? É a técnica do dinheiro na carteira. Simplesmente isso, a técnica do dinheiro na carteira. O que que fala lá no livro, como eu tô dizendo, se você quiser detalhadamente, explicadinho passo a passo, dá uma olhada lá nesse livro pra você ser atendido, tá? Mas, basicamente, o seguinte, a maioria das pessoas andam com zero ou quase zero de dinheiro na carteira. Zero ou quase zero. E o que que isso... isso manda uma mensagem pra você, tá? Tudo, é... depois eu vou explicar, vou gravar um outro vídeo falando mais sobre questões subliminares, né? Mas, assim, tudo emite como se fosse um sinal pra sua mente, tá? E quando você pega a sua carteira, né? E ela não tem nada, ou ela só tem um monte de papel, tá toda desorganizada e tal, A sua carteira tá falando pra você assim, olha, você não tem. Você não tem. Por outro lado, quando você anda com dinheiro na carteira, mesmo que seja, teoricamente, pouco, a sua carteira tá falando pra você assim, olha, você tem. Você tem. Você tem. Isso, de forma, como eu tô dizendo, de forma subliminal. Por exemplo, ah, você vai pagar, vai chegar na padaria e comprar alguma coisa, em vez de ter só dois reais, você tem, por exemplo, uma nota de cinquenta reais ou de cem reais, e na hora de pegar de dois e pagar, essa nota de cem tá falando, opa, você me tem, eu tô aqui, tô junto com você aqui, tá? Pode parecer bobo, talvez idiota falar isso aqui, mas vai por mim, tá? É mais ou menos assim que funciona. É lógico que não dessa forma, é uma forma aqui pra ajudar a gente a entender, mas cada coisa emite um sinal na nossa mente, tá? Então, basicamente, a ideia da técnica é você andar com dinheiro na carteira. De preferência, a maior nota possível, né? Anda com nota de cem, tá? Eu, e assim, eu sei que boa parte das pessoas tá, ah, mas eu não tenho dinheiro e tal. Calma, tá? Se você não tem, calma, calma, que eu daqui a pouco vou falar com você sobre isso. Mas eu comecei a fazer isso com uma nota de cem, tá? Uma nota de cem reais. Era a minha nota que eu chamava do chama dinheiro. Ela tava aqui, eu não gastava essa nota pra absolutamente nada. Ela ficava aqui simplesmente pra falar que eu tinha, né? Então, quando eu fiz isso, isso tirou a ideia de, como se fosse uma enganação na minha mente, né? Quando eu falava, ah, eu tenho, eu sou próspero e tal. Às vezes a gente tem uma ideia de que tá se enganando, né? Mas quando você efetivamente tem aqui o dinheiro, fala, não, eu tenho mesmo, tá? Isso funciona muito bem, tá? E hoje, eu fui aumentando cada vez mais o valor, enfim. Funciona muito bem, tá? Isso funciona muito bem. Inclusive, esses dias, na semana passada, né? Eu tava fazendo uma live pro portal Reprogram-se, né? Pra quem faz parte lá do portal, uma vez por mês, a gente tem uma live lá. E uma das pessoas, né? Eu lembro que no mês passado, na live, ela falou que tava com problemas lá na loja e tal. E aí, nessa semana, eu perguntei pra ela, né? O que que, como é que tava acontecendo, depois da conversa que a gente teve na live na outra semana. Ela falou que as coisas já tinham melhorado bastante, porque ela começou a andar com dinheiro na carteira, né? Quando ela começou a andar, o que que ela queria, tava falando que ela já tinha dinheiro. E aí, começaram a vir uns clientes e tudo mais. Então, isso funciona muito bem. Agora, o seguinte, existem basicamente duas objeções com relação a essa técnica, né? A primeira é essa do não tenho dinheiro, né? Mas sobre essa eu vou falar daqui a pouco. A primeira delas, vamos por partes aqui, que essa do não tenho dinheiro é um pouquinho mais demorada. A primeira objeção é a objeção do medo, né? Ao medo. Inclusive, tem um outro vídeo, onde eu falei, né? Eu mostrei, assim, que eu ando com uma quantia de dinheiro e tal. E muitas pessoas falam, mas você é louco? Como é que você fala no vídeo que você anda assim, não sei o que, e não sei o que. Mas, e o medo disso e tal, e se assaltarem, não sei o que. E olha, se você entende, já entende bem o que a gente conversa aqui, você sabe que o medo atrai, tá? O medo atrai as coisas. Então, se você tiver medo, efetivamente, de andar, realmente isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer. Então, é preciso você se livrar desse medo. E aí, tem outros vídeos aqui que eu explico sobre isso, né? Como se livrar do medo e tudo mais. Então, não tenha medo disso. Porque, se você tiver medo, se você andar com 10 reais, é capaz deles ir te roubar, realmente, os 10 reais. Enquanto a pessoa que anda com 2, 3 mil e não tem medo, ela não é assaltada, tá certo? Então, a primeira objeção aqui é com relação ao medo. E a segunda é essa questão do não tenho dinheiro, né? Ah, Fabrício, mas como é que eu vou andar com uma nota de 100 e eu não tenho dinheiro e tal? Algumas pessoas, né? Eu, particularmente, não usei, tá? Mas algumas pessoas usaram dinheiro de mentira, vamos dizer assim, né? Dinheiro de mentira. Que, basicamente, é pegar uma nota de tamanho real na internet e pediram para imprimir, por exemplo, e simplesmente colorido e tudo mais, né? O mais próximo possível e colocaram na carteira, tá? E essas pessoas disseram que funcionou para elas desse jeito, tá? Então, eu acredito, sim, que funcione. Mas, assim, olha, eu vou te dizer o seguinte. Muitas pessoas, muitas pessoas não, praticamente todas as pessoas, se, por exemplo, vamos supor que você fala assim, olha, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, ok. Mas aí você começa a passar mal e sentir uma dor. Você começa a sentir uma dor, uma dor, uma dor muito forte, aí vai no médico. E o médico fala assim, olha, você vai ter que tomar um remédio. Você vai ter que tomar um remédio. Ok, quanto que é esse remédio? 100 reais. Tem outra opção? Não, não. Você vai ter que tomar esse remédio de 100 reais para curar essa dor aí. A maioria das pessoas vai dar um jeito de ter os 100 reais para comprar esse remédio. Por quê? Porque a saúde é prioridade para elas, porque está doendo ali e ela quer se livrar dessa dor de qualquer forma. Então, se você prosperar financeiramente for uma prioridade para você, for algo que você efetivamente vai levar a sério, eu sinceramente, eu recomendaria você, se você não tiver, dar um jeito. Assim como você daria um jeito para comprar dinheiro para remédio, dar um jeito de arrumar 100 reais para andar na carteira. Nem que seja vender água no farol, nem que seja vender brigadeiro, fazer algum serviço, capinar um lote, alguma coisa assim. Arrume 100 reais verdadeiros. Se você, como eu estou dizendo aqui, eu particularmente não usei, mas outras pessoas usaram de mentirinha, dinheiro de mentirinha e falaram que deu certo. Ok, mas eu recomendaria fortemente você dar um jeito de ter pelo menos 100 reais para colocar na carteira. Tá certo? E como dica complementar aqui, tem o áudio que eu gravei também, falando Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O objetivo desse áudio é colocar na sua mente que todas as suas necessidades já estão resolvidas. Esse áudio também, enfim, tem ajudado já milhares e milhares de pessoas. Eu vou deixar o link dele aqui, se você não faz uso ainda, clica aqui, vê lá os depoimentos. Esse áudio também vai ajudar a colocar na sua mente que você já está satisfeito financeiramente. E quanto mais feliz você estiver financeiramente, mais as coisas vão andar e vão melhorar para você. Beleza? Fez sentido aqui esse vídeo? Se você gostou, dá aqui um like, deixa um comentário aqui, também falando o que você achou. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. É isso, um abraço e até o próximo vídeo.